Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje eu acho que vai ser uma notícia feliz para uma grande parte do público dos gamers Porque chegou uma notícia de que a Microsoft está ou fechou o estúdio dela relacionado a inclusões e diversidades Vamos comentar sobre isso, vamos falar sobre todo esse movimento que está rolando aí Que sempre são coisas que dividem muito a galera Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Só lembrar os senhores aí que nós estamos voltando aí com nossos grupinhos de promoções E está rolando aí a Amazon Prime, a Amazon Prime Day né, está tendo diversos descontos etc A gente está sempre postando as coisas lá, a gente vai continuar postando não só da Amazon como de outras coisas relacionadas a jogos, eletrônicos etc Então clica na descrição para você participar do nosso grupo lá, está no zapzão, está no telegrãozão também Então só clica aí e ir para lá, e agora vamos comentar sobre esse assunto ou minimamente polêmico, vamos lá Então vamos lá né, a Microsoft teria demitido uma grande equipe responsável pela diversidade Segundo as informações lá da IGN tá, a Microsoft demitiu uma grande equipe responsável pela diversidade, equidade e inclusão Que é o chamado DEI né No outro meio do portal foi enviado pelo líder da equipe para os funcionários da Microsoft na semana passada Acusa a liderança executiva da empresa de discriminação, aceita com cidade, investigados e evidenciados No e-mail é dito que o seu cargo de equipe não existe mais devido às mudanças na necessidade de negócio a partir do dia 1º de julho Para ressaltar que até o momento nada disso foi confirmado oficialmente, enquanto a IGN tentou entrar em contato com a Microsoft ainda não teve resposta Além disso o e-mail também funciona como forma de aviso, pois dito que as outras equipes de DEI estão em perigo não só na Microsoft, mas em todas as empresas Extra oficialmente na minha opinião não se aplica apenas a Microsoft, mas o projeto de 2025 está se aproximando E o verdadeiro trabalho de mudança de sistemas associados a programas DEI E é DEI ou DEI que fala, enfim Em todos os lugares não é mais crítico para os negócios inteligentes como era em 2020 Portanto o prazo estratégico de 3 a 5 anos de compromisso de inclusão em muitas empresas Após o assassinato de Ed Floyd está sendo reavaliado E o jeito que eu vejo o time foi impecável para que as empresas em todos os lugares pudessem reavaliar o caminho a seguir Caso seus contatos federais com os Estados Unidos estivessem em risco e seu trabalho continuasse da forma como está Então ele fala que a equipe foi demitida em julho devido a essas mudanças de necessidade do negócio E não falam quantas pessoas ou qual foi o impacto disso de pessoas que foram tiradas do departamento de inclusão da Microsoft Vamos comentar sobre isso O primeiro ponto que a gente precisa avaliar é que a gente está num caso aqui da clássica frase Quem lacra não lucra, né? A gente sabe, a gente sempre repete isso, mas eu acho que já é de conhecimento geral As empresas não estão preocupadas necessariamente com diversidade Deve ter casos de exceções aí de raro, raros de exceções, né? Mas as grandes empresas realmente não estão ligando para isso Elas estão ligando para o que vai dar de money, né? E a gente vê que existe um movimento muito contra ali do público gamer Rejeitando esse tipo de inclusão, principalmente quando ela é muito forçada A gente consegue notar isso, eu acho que junto com o público gamer Eu acho que o outro público quer muito ser um público de carro, por exemplo A gente percebe muito isso, né? E a gente sabe, sempre que aparece algum jogo Até o Concord agora, né? O caso do Assassin's Creed ali, né? Que a gente até discutiu sobre isso A galera fica bolada, muitas vezes, né? E isso acaba sendo um marketing negativo para a empresa Existem casos que essa inclusão é feita de uma forma mais simples, mais natural O que eu acho que deve ser a forma que tem que ser feita E outros casos a gente vê que, pô, há um descontrole ali da empresa, né? Isso acontece não só com jogos, mas acontece também em outras obras aí Eu acho que as coisas devem ser colocadas de forma natural Agora, você ter um departamento, você movimentar milhões apenas para isso Eu acho muito louco, muito bizarro isso É sério que é tão difícil você incluir personagens diferentes no jogo Que você precisa de um departamento para avaliar isso A gente tem até o caso da Sweet Baby Que recentemente a gente teve a recusa O diretor, acho que foi o diretor do Black Me Feel Kong Falou que recusou a consultoria da Sweet Baby Que era avaliada em 7 milhões Mano, 7 milhões O quanto de recurso que você coloca num jogo para melhorar ele Em questão de gameplay, em questão de assets, seja o que for Para você pagar uma consultoria É muito dinheiro jogado fora, na minha opinião Porque você pode fazer Tem, por exemplo, se a gente chegar aqui A gente consegue achar vários estúdios indies Que tem personagens, tem histórias Que eles fazem da forma dele Que tem ali diversidade Eles não precisam pagar uma empresa de consultoria As empresas grandes realmente precisam Pô, não é só você fazer um jogo Você fala, beleza Vamos fazer um jogo no mínimo O que a gente tem que colocar? Coloca alguns personagens de etnia diferentes Beleza? Se quiser fazer um personagem que Funcione bem ali Para a proposta do jogo Que seja preto, amarelo ou branco Você coloca Enfim, eu acho que você não precisa gastar Torrar milhões de dinheiro Para você ter uma agência de consultoria Eu acho que é muito dinheiro jogado fora Isso impacta, é óbvio Na qualidade final do jogo Então a gente está vendo As empresas fazendo esse movimento agora Fechando seus times Disso relacionados à diversidade E basicamente é isso É claro que Para mim Eu sempre falo isso No final Eu sou do tipo de pessoa Eu sou bem mais tranquilo Então para mim No final o que importa Para mim é a qualidade do final do jogo Se o jogo tiver uma qualidade final Ele for bom Ele for divertido Não importa Para mim não tem problema Tanto que se você for ver Os top jogos mais vendidos Da Sony ultimamente Eu acho que é o Spider-Man Aí tem lá o God of War Ragnarok O The Last of Us Tipo Desses três Dois O The Last of Us não é Mas ele também é considerado Um jogo bem diversificado Mas tirando desse O Spider-Man E o God of War Ragnarok Eles tiveram consultoria da Sweet Baby Eles venderam bem Porque são jogos que a galera gostou Beleza Vou comprar Vou jogar Fora da nossa bolha Inclusive A galera Vai lá ver o jogo Fala Beleza Eu gosto desse jogo Vou comprar Vê o Homem-Aranha Eu vou comprar Eles não estão muito pesquisando Quem está por trás Quem faz o que Quem segue quem Aquele cara prestou consultoria Para não sei o que O público maior Que compra os jogos Eles não estão ligando muito para isso Mas existe sim Mas existe sim Uma parcela de um público Tanto expressiva Que se importa com isso E quando isso aparece num jogo Acaba sendo mais um marketing negativo Do que um marketing positivo As empresas estão começando a notar isso E as empresas não estão atrás De ser 100% inclusas Elas estão atrás De tentar pegar o máximo de dinheiro Que elas vão conseguir Isso é algo totalmente natural Então o que vai acontecer é isso Elas estão vendo Ah beleza A gente já tentou A gente tentou fazer vários jogos Com personagens mais alternativos Que sejam Ou colocar uma inclusão Mais forte nesses jogos A gente já tentou fazer isso Não deu certo Então a gente vai simplesmente Tentar outro caminho Que vai dar melhor para a gente E é isso que acontece É isso que vai acontecer Isso quer dizer que os jogos vão acabar Não vão ter mais inclusão Não A inclusão é o que eu falo A inclusão é algo que é Natural acontecer e aumentar Né Mas Desde que seja de uma forma natural Então a gente ainda vai ter empresas Que Não vão ter suas consultores Não vão ter Mas vão ter desenvolvedores Que acham importante Isso aí Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vamos pensar dessa forma Dessa outra forma Né E vão tentar fazer E eu espero que isso fique Pelo menos natural Fique bom Né O suficiente Para a gente poder conseguir Curtir os jogos Não ter tanto desperdício De dinheiro Cara Que é uma coisa que está acontecendo Muito com a indústria atualmente É um desperdício Muito forte de dinheiro Né A gente vê os jogos Como serviço E olha e você fala Mano Olha o quanto de dinheiro Que foi jogado no lixo Né E a gente vê equipes Tipo 7 milhões Para uma consultoria É muita grana Meu amigo É muita grana Então eu espero que as coisas Fiquem mais natural E menos forçadas Eu acho que você não precisa De uma empresa de consultoria Para isso Você pode colocar isso Para você investir mais No seu jogo Investir mais na qualidade Geral do seu jogo Né Faça personagens legais Interessantes Podem fazer personagens variados Sim Mas faça algo legal Eu acho que o que a gente precisa São jogos bons Eu acho que no final do dia O que importa É que os jogos são bons E que eles ficaram com uma história natural Com uma história bem feita Independente da cor de personagem Independente da forma como foi construído Ou da forma que eles quiseram construir ou não O jogo Eu acho que isso varia muito De desenvolvedor Muito de empresa Né Então vamos ver como é que vai ser o futuro Claro que esse tipo de informação que a gente está passando aqui A gente não sabe se é 100% verdade Foi em meio passado para a IGN Mas eu acredito que seja sim E a gente vai ver provavelmente mais desses movimentos crescendo De tirar esses departamentos Nos jogos Porque no público gamer não tem funcionado Pelo menos nos públicos de console Eu digo não tem funcionado esse tipo de estratégia A gente tem visto muitos jogos asiáticos Que não estão nem aí para isso A maioria deles Estão vendendo muito bem Estão sendo muito bem recebidos pelo público As outras empresas estão olhando isso Estão vendo que o público gamer A maioria A grande parte do público gamer Não liga E a empresa vai migrar para isso Né É o clássico caso Da bandeira colorida Que as empresas Quando tem o perfil lá Em alguns países Né Que não podem ter Eles não colocam no mês do orgulho Porque é isso que eles vão fazer Eles não vão sair de um país Que é contra o que eles defendem Não Eles vão se adaptar E é isso que vai acontecer Se o público gamer No geral Não gosta Né Se isso impacta Negativamente para o marketing de um jogo As empresas vão começar a cortar Tá Então Basicamente é isso Eu acho que tem nicho para todo mundo É óbvio que ainda existiram Diversos jogos De diversos tipos Os jogos ainda terão inclusões Tá Mas Que Não seja gasto Tanto dinheiro Para fazer um negócio básico É só isso Né Mas basicamente é isso O que vocês acharam Dessa notícia aqui Né Vocês acham que no futuro Isso aí vai mudar Vai continuar desse mesmo jeito Ou a gente vai ter a diminuição Aí Né De De jogos que as pessoas acham muito É Fortes Essa Essa lacração Como o pessoal fala Né Vamos ver como vai ser o futuro Mas é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo Um beijo Um grande abraço Um beijo Pupo Até a próxima Tchau 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 Tchau